E agora a continuação do circuito da Casa Cor É na casa do governador Olha só, que luxo Muito chique Mudou a imagem porque mudei Acabou a bateria do celular, morreu Então agora a gente vai continuar com a câmera Então vocês desconsiderem aí O que possa vir a acontecer Vamos embora Ai, aqui nessa escada, ó Olha só que linda a entrada Então vamos embora Continuar, peguei a minha bolsa que eu deixei pra tirar foto Vamos lá, continuar o nosso circuito Olha só que lindo esse quarto Com a cabeceira na janela Olha só, que a gente falou Aqui em um vídeo no canal Olha que lindo que ficou Funcionou super bem O teto, ele é abaloado Tem a iluminação ali em cima do lambrique Incrível E também tem Olha só O bandouro Muito legal Lindo E aqui embaixo Tem um Uf Lindo, né? Lindo, né? Olha só essa escada maravilhosa Vamos subir Pra acompanhar aí o que vamos ver lá em cima Olha que linda essa adega Aqui na casa do governador Aqui na casa do governador foi toda restaurada Por isso que a gente veio visitar Tá integrada aí com a casa cor desse ano De Florianópolis Olha só o efeito do espelho Parece que é gigante Mas já acaba aqui Tá vendo? O efeito maravilhoso Olha esse centro de mesa Madeira De reclorestamento Olha só A bóbada Que linda Cimento queimado Lindo, né, gente? Olha só Que lindo Esse ambiente Todo inspirado Nessa modelo Olha só Ó Que linda Quarto lindo Olha lá Amo cinza com dourado Funciona super bem Olha lá A cabeceira Sobreposta por um painel estofado também Olha só Que lindo E aqui o espelho Ó Lindo, né, gente? Aqui tem o estúdio Ó Temos um painel É preto com laranja Super legal Olha que linda essa arte na parede Quero mostrar pra vocês Olha a amplitude Que o espelho Abaixo da bancada dá Que lindo Nesse lavabo Faixo de luz No espelho Olha só Acabamento bem rústico Na parede Com uma pegada Bem industrial, ó Bem interessante E pra quem tem dúvidas Sobre dourado Com prateado Funciona super bem Olha só Dourado, prateado E a cuba preta O vaso também preto Tudo preto Bem lindo E aqui a gente tem uma mini copa Vamos dar uma olhada Ó Que lindo Olha A pastilha Fosca E Brilhante Linda, né? Os metais pretos também estão super em alta Tanto preto quanto dourado Dourado O pessoal tem usado muito Achei lindo Gente, olha só o projeto desse quarto Na verdade não é um quarto É uma suíte de hóspedes Mais tipo um estúdio Ele é todo baseado Na frase que tá aqui acima da minha cabeceira Que é Assista mais Pôr do Sol Do que Netflix E as cores dele basicamente são laranja e azul Rosinha Coral, né? Olha lá que lindo Então é tudo integrado Em 40 e pouquinhos metros quadrados Ó Aqui a gente tem o banheiro Cama E aí nós temos o closet aqui Sala de jantar Cozinha Sala Tudo integrado Olha que coisa mais linda Olha só Amei a proposta O azul em evidência Ponto focal Olha só a parede também Azul Basicamente azul e coral Lindo, lindo, lindo Amei E é muito suave o espaço Assim, sabe? Maravilhoso Gente, olha só que lindo Esse espaço Olha essa sala Maravilhosa Com uma poltrona linda E olha o teto Ele é todo em MDF Ao invés de gesso Eles são painéis de MDF Olha isso E aqui tem a iluminação também Olha só Que dá um efeito incrível Olha só que coisa mais linda E tem aqui Essa é uma das idealizadoras de espaço Aqui nós temos outro espaço de sala E lá tem a vegetação preservada Que ela é planta natural Só que ela não precisa mais de água Porque ela já está Ela passa por um processo de preservação Então fica muito legal Olha só Tá vendo? Lindo, lindo, lindo Tem o revestimento aqui Olha como o espelho dá profundidade Isso tudo aqui é espelho Tá refletindo essa árvore aqui Olha que coisa mágica E essa rede aqui E essa rede aqui Né? O que que vamos falar sobre ela? Maravilhosa Olha só É um espelho Incrível, né? Deixa eu mostrar pra vocês também Olha só essa parede Com a estante Que coisa mais linda Amei Tô apaixonada E agora a gente E agora a gente está no ambiente Da Juliana Pipe Também Que é um loft pra perto do mar Olha só que ambiente lindo Super praiano Olha só Bem natural Olha lá O ficus Que eu falei no vídeo de plantas Super em alta Nossa É lindo também Vamos ver aqui Olha lá Um painel com linho Na parede Cama Que não tá encostada na parede Então Só tem um espaço grande Dá pra aproveitar Olha só Maravilhoso Vamos olhar aqui o banheiro Super diferente Que fica bem ao lado da cama Tem um espaço aqui de banho Olha só que lindo Lindo Olha o pendente Que maravilhoso Amei E tu Conta aqui embaixo pra mim O que tu tá achando Desse passeio Tô encantada Então gente Agora temos O próximo Olha só que lindo O espaço Esse já é totalmente escuro Bem mais escuro Né Música Olha só o espaço bem contemporâneo Olha lá Que incrível Lindo, né, gente? Ó, ela tá tocando pra gente, que legal Oi, gente, então é isso Nós fizemos, muito provavelmente Eu vou cortar esse vídeo em duas partes Curtei em duas partes porque ele ficou enorme Mas eu espero muito que você tenha gostado Esse vídeo, ele foi em parceria com o IBDI Então se você tem interesse em conhecer um pouco mais Sobre o design de interiores Quem sabe ingressar nessa carreira Enfim, entra em contato com a escola Foi lá que eu me formei e super indico A escola é maravilhosa As meninas vão te atender super bem Vou deixar o contato aqui embaixo Pra te conversar com elas, tá certo? Me conta aqui de todo o teu ambiente favorito E se tu gostou aí Da proposta do vídeo Eu espero que sim Eu amei compartilhar com vocês A Casa Cor aí Sob o meu olhar, né? Espero muito que você tenha gostado Não esquece de vir pro Instagram comigo, tá bom? Mariane M. Benunes Se inscreve porque nós estamos rumo aos 100 mil inscritos Um grande beijo e até a próxima Tchau!